O Lula perde o senso do ridículo, mas não perde a piada, né? Ele estava discursando ali numa Conferência Nacional da Juventude e achou que seria uma boa ideia fazer piada com a chegada do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Aí ele diz ali para a rapaziada, vocês não sabem como eu estou feliz pela primeira vez na história, consegui me colocar na Suprema Corte um ministro comunista. Mal comparando, o Lula está tratando o Flávio Dino como o Bolsonaro tratava o Nunes Marques, o ministro Gorjeta, o ministro 10% de mim no Supremo. Se queria celebrar a transferência do Dino da Justiça para o Supremo, o presidente devia dizer que está feliz porque conseguiu enviar para o Supremo uma pessoa preparada, com enorme conhecimento jurídico, com muita capacidade de articulação de ideias, e não ficar dizendo que o ministro é comunista. Esse tipo de xiste é reducionista, é inverídico e é desnecessário. O reducionismo fica evidente quando a gente recorda que o próprio Flávio Dino disse durante a sabatina do Senado que ele teve o apoio de todos os partidos com presença na política do Maranhão, inclusive das legendas bolsonaristas. O gracejo é mentiroso porque o próprio Lula enviou ao Supremo, em 2004, o advogado Eros Grau, que é ex-filiado do Partidão, era um comunista orgulhoso. Ele mantinha sobre a mesa de trabalho um retrato do Karl Marx. E a atitude do Lula é desnecessária porque ignora o fato de que a oposição ao governo dele não é convencional. O que há do outro lado da cerca é Jair Bolsonaro com as suas falanges, uma gente que nega a queda do Muro de Berlim e mobiliza ainda um naco da sociedade que acredita na lenda segundo a qual o comunista engole criancinha. Então o Lula, com os seus gracejos, acaba dificultando a vida do Flávio Dino, que precisa despolitizar a sua toga. O Lula convidou os ministros do Supremo para um jantar na próxima terça-feira. Vai ser na casa do ministro Luiz Roberto Barroso. E, em outros tempos, isso seria só um encontro de confraternização de fim de ano entre chefes de poderes. Hoje é parte de uma fantasmagórica conspiração. Então, nesse contexto, Fabiola, a piada do Lula, a piada provocativa do Lula, ela conspira contra a própria propaganda natalina do governo, que vende a fantasia de um Brasil pacificado. Acho que o presidente deveria evitar esse tipo de xiste. Não ajuda. E cá entre nós não é tão engraçado também. É, e tem esse conteúdo também, né, Thales? Ele falar isso, ele parece que está negando tudo o que o Flávio Dino disse na sabatina. Porque algo que o Flávio Dino fez questão de dizer é que a toga tem a mesma cor para todos os ministros. E que, apesar de ele ter um histórico como político na sua trajetória, de que ele deixaria isso de lado, né, ao entrar lá. E o respeito à Constituição e às leis, né, e que ele não estava lá para fazer política, foi o que ele disse, né, e ele estava lá como juiz. Essa fala de Lula, ela pesa até contra Flávio Dino, não, Thales? Se ela for levada a sério, é verdade. Pesa contra. Entendeu? Ela é apenas um xiste contra os conservadores. Agora, de fato, no Supremo, você tem uma divisão entre progressistas e conservadores. Isso é histórico. Quer dizer, o cara, quando vai lá, ele não tem atividade partidária, ele tem que deixar de lado essa atividade partidária. Mas ele tem um arcabouço ideológico em torno dele que foi montado ao longo da vida dele. E é isso que é julgado na hora em que esse sujeito é escolhido ministro supremo. E esse arcabouço, em linhas gerais, é se ele é mais progressista ou se ele é mais conservador. A ascensão do Flávio Dino ao Supremo aumenta o número de progressistas dentro do tribunal. O que é muito bom. É muito bom, no meu ponto de vista, que tem um arcabouço mais progressista do que conservador. Não é bom para quem tem uma visão mais conservadora da sociedade do que deve ser a sociedade. Mas tem esse aspecto, sim. É uma provocação. É uma provocação que pode, em algum momento, não ser boa. Não vale a pena. É um xiste. Poderia ter sido deixado de lado. Mas o Lula, como disse o Josias, perde o amigo, mas não perde a piada. Bom, aqui o pessoal está comentando aqui no nosso chat. Fala assim, olha, eu acho ótimo ele ter falado isso. Porque deixa bem claro o que ele pretende com o Flávio Dino lá. Essa é a Luanda que escreveu aqui para a gente. Tem também aqui o pessoal falando... Não, aí tem xingamento que não dá para a gente falar. Ah, tá. O Neto falou assim. Eu acho que ele tinha falado terrivelmente comunista. O Bolsonaro não falou terrivelmente evangélico? Por que não falou também o terrivelmente comunista? Ai, que preguiça também, né? Vamos atuar aí conforme as leis e tudo mais. Ô, Josias, você falou aí de um jantar. Conta mais detalhes disso. Você só soltou. Como é que vai ser? Que jantar é esse? Me conta. O Lula convidou os ministros do Supremo para um jantar. É um jantar de confraternização, de fim de ano. Ele combinou... O Lula estava muito distante do... É hoje, Josias? É hoje? Não, na terça-feira da semana que vem. Terça-feira da semana que vem. O Lula estava muito distante do Luiz Roberto Barroso, que é hoje o presidente do Supremo. Estava de nariz torcido por conta dos votos do Luiz Roberto Barroso durante a Lava Jato. Barroso foi indicado pela Dilma, mas foi muito draconiano nos votos que proferiu durante a investigação da Lava Jato. Inclusive no voto que resultou no habeas corpus, que terminou autorizando a prisão do Lula. Mas os dois estreitaram a inimizade. Hoje estão muito próximos, falam muito frequentemente pelo telefone. E o Lula pediu para organizar esse jantar de confraternização. Vai ocorrer na terça-feira, na casa do ministro Barroso. Lá estarão, espera-se, né? Todos os ministros estão sendo convidados. Todos os ministros do Supremo estão sendo convidados. Espera-se que estejam lá todos eles. Inclusive os bolsonaristas, né? O Nunes Marques e o André Mendonça. O Nunes Marques já está muito próximo do Lula. O Lula, inclusive, nomeou um desembargador para o TRF da primeira região. O nome da predileção do Nunes Marques. Telefonou para o Nunes Marques para avisar que estava nomeando o candidato dele. O André Mendonça ainda tem uma certa resistência. Mas, creio que por uma questão de civilidade, deve ir também ao jantar. O Dino deve estar nesse jantar. E os auxiliares do presidente que têm alguma interface com o Supremo. O advogado-geral da União, o Jorge Messias. Então, vai ser um jantar de confraternização. Agora, evidentemente, é como disse há pouco. Em outros tempos, isso seria apenas isso que nós estamos dizendo aqui. Um jantar de confraternização entre o chefe do governo e os ministros de um outro poder, o Poder Judiciário. Mas nós estamos vivendo tempos tão envenenados que isso daqui a pouco já está nas redes bolsonaristas como uma evidência da conspiração do Lula com o Supremo para condenar o Bolsonaro, para estimular ou para preparar a chegada do comunista. Então, é tudo muito envenenado nos tempos de hoje. Por isso é que eu digo que o Lula deveria medir até as piadas, que às vezes não vale a pena. Ele tem um compromisso durante a campanha. Todo o discurso dele era na linha da pacificação. Ele foi eleito por uma pequena margem. Não foi eleito apenas pelos seus lindos olhos. Nenhum outro líder político teria condições de bater o Bolsonaro. As urnas deixaram isso claro. Só o Lula teria como fazer isso. Agora, o Lula só obteve essa vitória porque ele foi empurrado por uma frente suprapartidária, uma frente ampla em defesa da democracia. Ele teve votos que normalmente não seriam dele. Então, ele deveria honrar esse movimento que se formou durante a sua campanha e zelar por essa pacificação. O país está precisando virar essa página e não estamos conseguindo. O presidente também não está ajudando.